Paróquia Nossa Senhora da Quiropita, no bairro Bexiga, em São Paulo, celebra o Dia da Padroeira com Missas, Devoção e História. Os detalhes na reportagem de Diana Stanícia. O santuário, em homenagem à Nossa Senhora Quiropita, foi construído em Rossano, na Itália, por conta de uma promessa feita por um senhor quando estava passando por uma tempestade em alto mar e recorreu à Maria. Durante a construção, acontecia um fato curioso da pintura que sempre desaparecia. Bela noite, apareceu uma formosa mulher com uma criança no colo e pediu, insistiu, insistiu, que queria, gostaria de entrar na igreja para poder rezar. E ele pensou, o que uma donzela poderia fazer de mal? Se ela quer somente rezar, permitiu que ela entrasse para rezar. Depois de alguns momentos, ele entrou para ver como estava, né? E ele foi surpreso quando ele olhou lá, naquele local onde se fazia pintura, estava a imagem da mulher com a criança no colo. E ele aí saiu gritando, Aquerupita, Aquerupita, nas ruas, Aquerupita, o que quer dizer? Imagens não pintadas por mãos humanas. Nossa Senhora Aquerupita, que tem grande significado no bairro do Bixiga, tem seu dia celebrado com missa solene, repleto de devotos. A importância, eu vejo que, é a questão da imigração, né? O bairro já era um bairro de imigrantes italianos. De repente, vem essa imagem trazida para nós, e de repente, lógico que tudo isso foi elevado, assim, nessa dinâmica de cada vez mais poder fortalecer mais essa presença, estar com os imigrantes, fazer acontecer esta devoção tão especial. Os meus avós maternos são de Rossano. Rossano, a terra de Nossa Senhora Aquerupita. Só existem duas igrejas no mundo, Nossa Senhora Aquerupita. Uma em Rossano e essa aqui do Brasil. E meus avós vieram de lá com essa devoção. E eu nasci no meio de Aquerupita. Então, Aquerupita, para mim, é a minha vida. Nossa Senhora Aquerupita, para mim, ela é a mãe que, dentro do lar, conduz as nossas vidas, que nos orienta, nos acalenta, nos tira do sofrimento, sempre com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de carinho. E ela é a expressão de tudo, a expressão maior. Diana Stanícia, para a Rede Vida de Televisão.